Agora nós vamos aproveitar aqui o nosso amigo Luiz Pereira, que já foi vereador e que está aí junto com o sindicato dos bancários, que obviamente tem uma posição sobre essa questão de hospedagem, né, Luiz Pereira? Aqui na Câmara mesmo, muito já se falou nisso no passado, quando você era vereador, e agora chegou o momento, né, chegou o momento da gente obter aquilo que a gente precisa, que é a justiça, né? Com certeza, primeiramente, parabenizar a Alep por estarem fazendo essas audiências públicas, muito importante, e dizer que o importante seria que não tivesse cobrança de pedágio, né, porque nós já pagamos o IPVA, né, que é para melhorias, para a reconstrução das estradas nossas, né, então se não tivesse cobrança, seria melhor, e seria o ideal e mais justo, mas já aqui vai ter que cobrar, vai ter que fazer praça de pedágio para melhorar nossas estradas, que seja pelo preço menor, né, o importante é que o que a Assembleia está discutindo, que o preço seja o menor possível. Qual é a mensagem que você mandaria para a população, né, já que essa discussão ainda tem que prosseguir, né, a concessão deve, a licitação deve acontecer no final do ano, nós estamos no meio da pandemia, e hoje, né, a gente poderia estar aqui com uma pressão popular muito grande, hoje, infelizmente, as pessoas estão acompanhando em casa, o que as pessoas precisam saber, né, porque senão depois não adianta reclamar, né, Luiz, é o momento. Sim, com certeza, tem que participar, se não dá presencialmente, remotamente, online, falando que sou deputado, para que realmente faça justiça, né, e contemple o seu eleitor que votou, e confia nesse deputado, né, então é importante que todos nós participemos, nem que for de forma virtual. Muito bem, muito obrigado, Luiz Pereira, um abraço para todo mundo lá do Sindicato dos Bancários, né. Opa, eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe vocês. Ok, muito bem, e a audiência prossegue, daqui um pouquinho nós vamos ouvir mais alguns protagonistas, e a gente continua aqui, ao vivo, aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado.